O projeto que une Uber a taxistas foi aprovado por 35 votos a 1 em primeiro turno na Câmara de Belo Horizonte durante uma votação com batalha de torcidas na galeria do plenário nessa terça. A sessão na Câmara foi tumultuada e com muita gritaria. Por duas vezes a votação foi suspensa. Depois de muita discussão, os vereadores decidiram por 35 votos a 1 que somente taxistas cadastrados na BH Trans poderão se inscrever em aplicativos de corrida de táxi. Para o vereador Pablito, o único que votou contra o projeto, a decisão não resolve o impasse. É ir contra a vontade da opinião pública, das pessoas que utilizam o aplicativo, uma nova modalidade de transporte na cidade, um transporte individual privado que é a mesma coisa de você contratar um motorista particular para te levar de um trecho até um outro trecho. Esse projeto de lei da prefeitura é ilegal. Nas redes sociais, muitos usuários do serviço questionaram os vereadores e no Facebook, uma página foi criada para defender o aplicativo. Nas ruas, o projeto aprovado dividiu opiniões. Eu acredito que o serviço do Uber, ele dá oportunidade para outras pessoas trabalharem como qualquer outro tipo de profissional. E outra coisa, os táxis, muitos deles deixam muito a desejar. Isso é basicamente um jogo de interesse, porque uma coisa não favorece a outra e não se estimula. Todo serviço que é público tem que ser regulamentado. Concordo sim que tem que ter uma regulamentação. O dia que está, a gente não pode continuar. O presidente da Câmara rebateu as críticas. Mas a questão, talvez, não foi só a voz da rua. Nós temos hoje 15 mil taxistas, 15 pais de famílias, que já vêm há anos nesse processo de táxis. Nós não podemos simplesmente aceitar um aplicativo que talvez dê um serviço melhor, igual eles falam, a população fala, onde nós podemos melhorar os taxistas dê um serviço melhor e não precisando de um Uber. O que nós queremos é que esse projeto não é a proibição de nenhum aplicativo, mas que qualquer aplicativo no município de Belo Horizonte seja parte, fim, o segmento com pré-venuência do órgão gerenciador BH Trans. Genildo é motorista cadastrado no aplicativo há sete meses. O militar aposentado decidiu trabalhar com o Uber para complementar a renda e acredita que a aprovação do projeto não vai impedir a atuação do serviço. Quem aprovou a Uber foi a população. Nós vamos continuar trabalhando. Enquanto a justiça não determinar que a gente pare, a gente continua trabalhando. A informação na Câmara é de que o projeto deve ir à votação em segundo turno ainda neste mês em sessão extraordinária.